A chuva não para na região e os motoristas precisam se atentar com as condições da via, sinalização e até outras variáveis que também fazem diferença. Com a quantidade de chuva, muitos trechos de rodovias tiveram a malha viária danificada. A situação se agrava ainda mais se considerada as características das rodovias que cortam poços, por conta da serra. Período chuvoso, nossa região que muita serra, pista simples, então a gente pede a colaboração das pessoas para, no momento período de chuva, manter uma velocidade compatível com a via e com o clima e tomar cuidado que está com alguns buracos e algumas quedas de árvore e pedras nas pistas. A gente está atento, fazendo a limpeza, o DENIT também, mas o cuidado nunca é demais. No último final de semana, um trecho de serra entre Poços de Caldos e Pousa Alegre, no município de Senador José Bento, precisou ficar interditado depois de um deslizamento de terra que aconteceu no local. Toda a via ficou e ainda segue interditada. O trabalho de retirada da terra do local está sendo feito por uma empresa privada, que firmou um contrato emergencial com o DENIT. No final da tarde de domingo que passou, por volta das 5h30 da tarde, houve um desmoronamento de encosta no quilômetro 66, município de Senador José Bento, interditando totalmente a rodovia. É um trecho de serra, é bem íngreme, então caiu muita terra, interditou todas as duas faixas, tanto subir quanto descer da serra. As máquinas estão trabalhando no local desde ontem à tarde e a expectativa é que nos próximos dias limpe a pista para liberar totalmente a rodovia. E eles estão tirando a terra que está sobre o asfalto, porém cai mais terra junto à montanha. A BR-459 é a principal rota entre Poços de Caldas e Pouso Alegre. Com o trecho interditado, a PRF orienta os motoristas que forem sair de Poços ao utilizarem as BRs 146 e 267 por Machado. Para o Senador José Bento, ali não comporta, está com quedas de ponte dentro do município do Senador José Bento. Então, pelo município do Senador José Bento não dá para passar, tem que ser para o Machado. Para ajudar, a PRF ainda afirma que sinalizações, inclusive improvisadas, foram colocadas nesses locais para avisar os condutores. A gente espalhou algumas sinalizações e a gente pede ajuda da imprensa para ajudar a sociedade, a população que está passando pelo local ali para não atrasar a viagem deles também. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão. Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão.